Olá a todos, meu nome é Neymarques, eu faço parte do projeto Música Educa e vamos começar um novo quadro que é Recriando Músicas. É um detalhe que sempre me chamou a atenção, são músicos que recriam melodias que foram compostas há 200, 300 anos atrás e possibilitam que essas canções atravessem o tempo e continuem contagiando e emocionando as pessoas. Hoje eu vou dar um exemplo bem simples, quem nunca acordou com essa melodia tocando no caminhão de gás? Oi Lino, tchau! Essa música foi composta por volta de 1809, 1810, por Beethoven. O nome dela é Pura Elise. E em seu tempo ela era tocada dessa maneira aqui. Música Altamílio Carrilho, o gênio da flota do Brasil, criou essa vida de um novo quadro que é 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 um novo quadro. E assim, nas rodas de choro, nas praças públicas, essa música continua encantando e emocionando as pessoas. Vale a pena a gente ouvir. Música Música Quem quiser saber mais sobre essa música, Pura Elise, sobre o seu compositor Beethoven e sobre Altamiro Carrilho, esse músico maravilhoso, vale a pena dar uma lida no blog do projeto Música Educa, no site Meninas Diamantes. Um pouco de música e histórias boas por dia fazem muito bem para a nossa alma. Valeu! Música Música Música